E olha, Natália, tá acontecendo essa semana um dos festivais que eu mais aguardo aqui no Piauí. Ah, é só a cara mesmo! Foi o Festi Luso, o Festi Luso, que é o festival de teatro lusófono, né? Que é o maior festival de teatro envolvendo países falantes de língua portuguesa. Então, mais de 25 espetáculos, mais de 6 países além do Brasil participando desse grande evento, né? Promovido por aqui, aqui no estado. E foi expandido também, Natália, esse ano, não só em Teresina. Teve em Timon, teve lá em Floriano, o Teatro Maria Bonita. E na reportagem de agora, que eu vou convidar você e você de casa para assistir, a gente vai conhecer um pouco mais desse espetáculo. Daqui a pouco a gente vai dar a programação de hoje, Natália, porque ele encerra hoje aqui em Teresina. Sim, bacana! Bacana, então, coloque na tela Festi Luso, rolando aqui em Teresina durante essa semana. Com uma programação recheada de peças, espetáculos e oficinas, o maior festival internacional de teatro de países falantes da língua portuguesa, o Festi Luso, chegou na sua 14ª edição nesta semana no Piauí. Em 2024, foram 25 espetáculos e 6 países envolvidos no intercâmbio cultural. Como em todas as edições, novidades foram inseridas à grade de programação. E neste ano, além da capital do Piauí, o evento contou com apresentações na vizinha cidade de Timon e no município de Floriano, buscando democratizar ainda mais os espaços públicos como proposta do Festi Luso. Esse ano, a gente está com 6 países falantes da língua portuguesa, 25 espetáculos que vão circular aí pela cidade. Esse ano, a gente tem a novidade da cena Piauí. São espetáculos que são daqui, foi aberto um edital, tanto aqui quanto de Timon. E nesta 14ª edição, o festival trouxe espetáculos de várias companhias do Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Angola e São Tomé em Príncipe. Do grupo de teatro Girasol, de Moçambique, o ator Horácio Mazzuzzi se apresenta ainda neste sábado no festival e comenta a expectativa. A expectativa que temos é de muita satisfação, tendo em conta que vamos trazer o melhor do teatro moçambicano e vamos trocar experiência com grupos de outros cantos da África, da língua portuguesa, como também grupos brasileiros. Os atores e produtores culturais que participaram do evento também puderam contar com a oficina de teatro A Encenação Rapsódia, do diretor gaúcho Luiz Arthur Nunes, uma das maiores autoridades da dramaturgia teatral brasileira. É muito importante porque eu acho que faz parte do movimento cultural de um festival de teatro ter atividades formativas também, como oficinas, workshops, palestras, mesas redondas e coisas assim. A maioria dos festivais tem uma parte assim. E além das atrações das artes cênicas, o público também conferiu atrações da música e dentre elas, o multi-instrumentista Filó Machado. Ele que comemora 60 anos de carreira, se apresentou acompanhado de seu neto Felipe Machado, interpretando músicas autorais e releituras de grandes obras da música popular brasileira. E o Festi Luso chega ao fim de mais uma edição. Uma semana em que o Piauí respirou teatro e ocupou as principais casas de cultura na capital, promovendo o intercâmbio cênico e artístico dos grupos que têm, em seus países, a língua portuguesa como idioma oficial.